Olá meninas, tudo bem? No vídeo de hoje eu venho com uma comparação de produtos que eu posso confessar pra vocês que foi a comparação mais pedida nas últimas semanas, a comparação da máscara 3 em 1 da Intense de Boticário com a máscara 5.0 da Eudora. Muitas queriam saber se era o mesmo efeito, qual que dava mais volume, qual que destacava mais, qual era a melhor das duas. Eu fiquei por muitas vezes até com dificuldade pra responder, porque eu acho as duas muito próximas. Então como nos últimos dias eu tenho usado apenas a 3 em 1 da Intense, resolvi fazer essa comparação ao vivo aqui com vocês. Eu faço a máscara 5.0, uma máscara que dá volume, que curva, alonga. Aquela máscara que dá realmente destaque em qualquer tipo de cílios. Muitas meninas até chegavam a comentar que ela parecia que dava efeito se eles postizam. Eu já resenhei a Maximize Your Lash, que na verdade é seu nome antigo, o que foi substituído pelo 5.0. A pessoa aqui tem as duas máscaras e não tinha a menor ideia sobre isso. Fui saber há poucas semanas atrás que um nome substitui o outro. Eu tenho as duas e achava que era diferente. Não. A descovinha delas é de silicone, a ponta é bem fininha, tem a base um pouquinho mais larga, mas é ótimo pra quem tem cílios mais curtinhos, pra quem tem dificuldade pra aplicar. É bem pigmentada, sua textura é bem corpada. Particularmente gosto bastante. Como vocês observaram, eu tô sem máscara de cílios. Vou aplicar de um lado a Turbo 5.0 e do outro a máscara 3 em 1 da Intense de Boticário. Dá um super zoom e vamos começar, ó. Máscara 5.0. Essa máscara aqui é aquela que já na primeira aplicação dá um resultado muito bacana. Ela separa os cílios. É bom que dessa forma dá pra atualizar. Gente, olha isso. Já destacou. Dessa forma dá pra atualizar a resenha pra vocês sobre o resultado e assim vocês conferem com os próprios olhos, os cílios é um só. Já expliquei sobre os meus cílios pra vocês, independente de eu ter cílios ou não. A partir da minha experiência, vocês podem testar, avaliar antes de fazer a compra. Se tiver interesse, né? Se não tiver, não precisa comprar não. Olha isso, gente. Apenas uma aplicação. Olha a diferença. Vamos aplicar mais uma camada. Nessa daqui eu acho que eu não vou aplicar nem três. Vocês sabem que eu gosto de aplicar três camadas. Mas vamos fazer apenas duas aplicações. Esse aplicador é muito firme. Então, ó, pressionando os olhos assim, ó, deixa bem separado. Olha a segunda aplicação. Agora eu vou aplicar nos cílios inferiores também, porque eu gosto. Não esqueço de aplicar, parece que tá faltando alguma coisa. Agora a gente vai pra Intense de Boticário. Uma máscara 3 em 1, que alonga, define e curva. Ela, na verdade, não promete volume. Ela promete mais um destaque com relação ao curvar os cílios, alongar. Mas, consequentemente, ela dá volume. Eu percebi que nos meus cílios ficaram bem pretos, bem volumosos. Quem aí conferiu os vídeos no qual eu tô usando essas máscaras, até notou que os cílios estavam bonitos. Teve uma pessoa que perguntou qual o cílios postiço que eu tava usando. Eu falei, não estou usando cílios postiço, é apenas demais. O aplicador também é de silicone, assim como o da 5.0. A única diferença é que as cerdas dela não são tão juntas. Há uma boa separação entre uma fileira e outra. Mas, ainda assim, são pentes bem curtinhos. E ela é toda ondulada. A textura também é bem preta. Desde a primeira aplicação, eu senti uma diferença. Quem acompanha aqui o canal já sabe o resultado do meu resenha. Mas, como a questão é comparação, vou aplicar aqui também a primeira aplicação. E eu gosto de aplicar girando. Vocês perceberam, nas duas máscaras, eu gosto de aplicar girando. Porque, assim, a gente consegue já aplicar todo o produto nos cílios. Gente, vai ser difícil analisar essas duas máscaras. Primeira aplicação da máscara 3 em onda intense, de Boticário. Dá um destaque bonito, ó. Já na primeira aplicação, os cílios mais escuros, bem alongados. Vamos logo pra segunda camada. Pra gente ver isso direito. Segunda aplicação. Ó, confesso pra vocês que é bem difícil pra mim dizer qual é melhor, qual que tem um resultado melhor. As duas têm um resultado muito semelhante. Isso deixa os cílios bem evidentes, deixa os cílios bem pretos. Curvados, alongados. 5.0 dá um resultado muito bom também. Vocês viram que já na primeira aplicação, os cílios ficaram bem pretinhos. Por mais que essa 3 em 1 da linha intense não prometa dar volume, ela diz que alonga, define e curva. Eu acho que ela dá um volume bacana. A 5.0 também dá muito volume. Preciso de aplicar a máscara aqui nos cílios inferiores. Vou aplicar aqui rapidinho. Pera aí. Nós fizemos o teste na real. Nós conferimos na real a performance de cada uma e seu resultado. E vejo nelas uma performance muito boa pra qualquer pessoa que goste de máscara de cílios. Seja um cílio mais curtinho, um pouquinho mais ralinho, um cílio mais longo. Acho que elas têm essa ação de proporcionar um destaque a mais nos cílios e um olhar mais destacado. Digamos até feito cílios postiços de uma forma um pouco mais leve. Eu achei as duas muito parecidas. Pra deixar a situação um pouco melhor, eu diria que a favorita do momento é a 3 em 1 da intense de Boticário. Como vocês conferiram no vídeo de favoritos. O valor das duas é bem semelhante. 5.0, se eu não me engano, custa R$34, R$35, tá nessa faixa, se não tiver na promoção. Assim como o da intense. Tá um preço bem competitivo aí no mercado. Comentei com vocês também uma opção que eu achei um pouco parecida. É a Divina da Quindice Belenice, que também faz parte da mesma empresa. É praticamente tudo da mesma empresa. A Divina da Quindice Belenice é uma máscara que a longa curva define, assim como a 3 em 1 da intense. Eu achei muito parecido. Tanto é que o aplicador delas, eu não consegui ver a diferença no aplicador. Parece que a Divina da Quindice Belenice tem mais... Eu esqueço o nome desse negocinho aqui do aplicador. Mais pentezinha. Muito difícil. Eu não consigo notar uma diferença assim muito drástica da Divina da Quindice Belenice pra da 3 em 1 da intense. E o resultado também é muito semelhante. Não sei se eu estou enganada, mas se vocês tiveram a oportunidade de olhar nas lojas o aplicador, testar o resultado. Depois vocês me contem o que vocês acharam. Vale lembrar também que elas não são máscaras à prova d'água. São máscaras super resistentes. Se você precisar ficar o dia inteiro com a sua máscara de cílio, você não vai sentir esfarelar e muito menos manchar. Pelo menos essa é a minha experiência pessoal que eu posso compartilhar com vocês com propriedade. Pra remover, você remove facilmente com demaquilante líquido ou lavando debaixo do chuveiro. Então foi isso, meninas. A comparação de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Que eu tenha esclarecido todas as dúvidas de vocês. E se você gostou desse vídeo, já sabe. Clique aqui no gostei pra eu saber que você gostou. Se inscreve aqui no canal pra ficar por dentro dos últimos vídeos. E não posso esquecer que o batom de hoje é esse aqui da Quintia Severinice. A linha nude metalizado. O nome é nude luz. Quando eu esquecer de falar em vídeo, gente, sempre fica aqui na descrição do vídeo. Ou eu boto aqui nos comentários fixado no topo. Sempre algumas descrições que eu quero compartilhar com vocês. Inclusive o tom de batom usado no vídeo. Então foi isso. Eu vou ficando por aqui. Obrigada pela companhia. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Grande beijo. Fique com Deus. Até o próximo. Tchau, tchau.